Terra, um pequeno ponto azul no universo. Azul como sua principal fonte de subsistência e a formadora da sua surpreendente geografia. Verde como sua extravagante manifestação de vida e mantimento para todos os que dela extraem energia. Uma maravilha dona de segredos que às vezes deixa vir à tona. Fragmentos de uma história que também é nossa. De um passado que poderia nos revelar mais sobre as origens.